Fala família, então chegou hoje o meu dia também de testar a reação das nossas irmãs angoladas Eu já estou com o mimo aqui, então vou procurar alguém para oferecer-lhe esta coisa E vamos ver como é que vai ser a reação delas Então família, se ligue no canal que eu vou procurar as nossas irmãs e ver a reação delas Fui! Fala família, então vamos procurar mais, vamos caçar as bruxas Olá! Mate, Pathy! Parte assim... Não! Que assim? Mas que aí viramos Igual assim, essa moça sim, ela já se sentiu mais à vontade, já não se sentiu aquele medo Ela recebeu e depois agradeceu Então vamos agora procurar mais mulheres para ver como é que elas vão reagir quanto a isso. O bom é que se espera que encontremos mulheres sem medo, sem vergonha, né? Porque algumas delas sentem medo de receber coisas, então vamos a isso pessoal! Olá! Olá pessoal, ela não aceitou, ficou com vergonha, eu conversei e tá me falando que não gostava de coisas doces. Quando é mulher que não gosta de coisas doces? Então ela não aceitou, então vou procurar outra pessoa que seja mais liberal e mais aberta. Olá! Graças a Deus consegui oferecer mais um garoto. Na verdade eu comprei 5 garotos, era para oferecer 5, até o momento eu só ofereci 2, comi 1, gastou 12. Então não era para mim, mas já que elas não querem, então eu vou comer mais antes. E aí E aí E aí E aí